O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas, Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a escritura diz, o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu, destruí este templo e em três dias o levantarei. Os judeus disseram, quarenta e seis anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em três dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a festa da Basílica do Latrão, da Arquibasílica do Santíssimo Salvador e de São João Batista e Evangelista no Latrão, a Basílica do Papa. Que não é, como algumas pessoas às vezes podem pensar, a Basílica de São Pedro. A Catedral do Papa é a Basílica do Latrão. A primeira igreja, a primeira grande igreja dos cristãos. Pois bem, esta celebração, ela sempre vai fluir entre o prédio físico, que a Deus foi dedicado, mas principalmente do edifício espiritual, que nós devemos ser, para que Deus em nós possa habitar como um amigo. Pois bem, a origem desta festa está no fato de que, quando os cristãos se tornaram cidadãos do Império Romano, não mais criminosos, quando o cristianismo se tornou uma religião aceita pelo Imperador Constantino, ele cedeu, ele doou um prédio, uma basílica, um espaço pagão aos cristãos. O que era uma basílica para a mentalidade pagã. Era uma grande, digamos, um grande espaço, uma grande praça, circuncidada de muros, e que tinha um pequeno templo dedicado ao seu Deus, àquela divindade, onde somente o sacerdote pagão ali entrava para realizar o seu ritual. Pois bem, o Imperador Constantino oferece esse espaço, que ele é santificado, ele é cristianizado, ele é oferecido, e é transformado então, num grande templo, onde o Santíssimo Sacrifício seria oferecido, e dentro do qual os cristãos se reuniriam. Então, aquilo que antes era um espaço ao ar livre, tornou-se um espaço sagrado, um espaço fechado. E ali também, junto ao lado daquele espaço, os papas, desde Melquiades, os papas começaram a habitar. E aí então, meus irmãos, durante séculos, ali era a catedral do papa, e ali, junto àquele prédio, morava o papa. Pois bem, por ocasião do exílio de Avignon para a França, isto é, quando os papas foram obrigados a trocar a sede da igreja para Avignon, na França, e os papas saíram de Roma, aquele, não apenas Roma ficou abandonada, mas a Basílica do Latrão também. Isso é, literalmente, digamos, entregue a ninguém. Quando depois, os papas voltaram para Roma, e aí, esta festa de hoje, diz respeito a isto que aconteceu neste período, os papas restauraram e dedicaram novamente, rededicaram a Deus, ofereceram a Deus novamente, aquele espaço que tinha sido profanado, porque o mato cresceu, os animais pastavam, então, aquele espaço que tinha sido profanado, foi novamente dedicado a Deus. Pois bem, de uma maneira bem resumida, este é o contexto da festa de hoje. Mas, como eu falei no início da homilia, a festa de hoje, diz respeito a um espaço físico, mas também, se não principalmente, diz respeito a um espaço espiritual. Por quê? Porque nós não estamos apenas celebrando a festa da dedicação da Catedral do Papa, mas também nós estamos fazendo disso uma ocasião para relembrar que nós devemos ser uma Catedral para Deus. Nós não estamos apenas recordando que aquele espaço físico foi dedicado a Deus, para que ali os cristãos se reunissem e o sacerdote, o Papa, oferecesse o Santíssimo Sacrifício. Mas, nós estamos recordando de que nós devemos ser uma oferenda agradável a Deus, para que Deus possa habitar como um amigo nos nossos corações. Meus irmãos, quando nós estamos em estado de graça, Deus habita em nós como um amigo. Quando nós estamos em estado de graça, nós somos um verdadeiro templo de Deus. Isto é, desde o nosso batismo, nós nos tornamos um templo de Deus. Padre, quer dizer então, e uma pessoa que peca, ela continua sendo um templo de Deus? Sim, mas, ela não tem Deus mais como um amigo. Ela, a presença de Deus nela, é uma realidade que é ultrajada, por causa dos seus pecados. Mas, quando nós estamos em estado de graça, Deus, Ele é glorificado. Deus, Ele é bem recebido, no nosso coração. Deus é bem tratado, na nossa alma. E esta é a finalidade de sermos templo de Deus. Nós não queremos ser templo de Deus, para maltratá-lo em nós. Para desprezá-lo em nós. Ninguém convida uma pessoa importante para a sua casa, para destratá-la na sua casa. Não tem sentido. Você convida alguém para almoçar, e aí você procura saber, sei lá, do que ela não gosta, para preparar aquilo que ela não gosta. Você deixa a casa bem suja, para que ela se sinta bem incomodada, na sua casa. Não tem sentido. Ninguém, em sã consciência, faz algo assim. Pois bem, espiritualmente também, isso não pode acontecer. Isto é, desde o nosso batismo, nós nos tornamos templo de Deus, e nós devemos fazer o máximo possível, para que Deus se sinta bem, habitando no nosso coração. Então, primeiramente, pelo nosso estado de graça. Segundo, quando nós, temos vida de oração, nós nos tornamos dóceis, a sua vontade, de modo que, Deus, Ele é acolhido, neste templo, que somos nós, mas é acolhido como Deus, como aquilo que Ele é. Então, Ele reina, no nosso coração. Ele não é mais um, dentre tantos, que habitam em nós. Não, Ele é, Ele é, o centro, Ele ocupa, o centro, do nosso coração, porque Ele é o nosso Senhor, é o nosso Deus, é o nosso amigo, é o amado, da nossa alma. Então, celebrar, meus santos, a dedicação, da Basílica, do Latrão, é celebrar, essa, realidade, espiritual, que nós devemos, prezar, que nós devemos cuidar. No Evangelho de hoje, nós ouvimos, que, Jesus, Ele purifica, o templo, aquele templo, físico, aquele templo, o templo, de Jerusalém, que, comparado, a nós, perde, infinitamente, o templo, o templo, de Jerusalém, que era santo, o templo, de Jerusalém, que quando Jesus, viu, profanado, Jesus fez uma correia, fez um chicote, e purificou, o templo, pois bem, se Jesus, se sentiu, ultrajado, se, se Jesus, ficou, indignado, pelo Pai, não ser louvado, naquela circunstância, daquele templo, em que, os cambistas, ali vendiam, pombas, como, como é que diz aqui, vendiam, pombas, vendiam, trocavam, as suas, moedas, onde é que eu estou, expulsou, fez então, um chicote, de cordas, expulsou, todos, do templo, junto, com as ovelhas, os bons, as moedas, e, os pombos, que ali, também, eram vendidos, ora, se Jesus, ficou indignado, com aquilo, que ali, era realizado, se Jesus, ficou, entristecido, com o traje, que ao Pai, e a Ele, eram realizados, com aquela maneira, de tratar, aquele templo, de pedra, imaginemos nós, como entristecemos, nosso Senhor, quando, ultrajamos, este templo, que é a sua, habitação, isto é, quando nós, por exemplo, vamos aqui pegar, coisas, bem práticas, o que é, que o traja, este templo, que somos nós, as músicas, que ouvimos, as, as roupas, que vestimos, as coisas, que, deliberadamente, vemos, isto é, sabemos, que aquilo, é desagradável, a Deus, sabemos, que aquilo, ofende, a Deus, que habita, em nós, e mesmo assim, ouvimos, e mesmo assim, vestimos, e mesmo assim, vemos, e mesmo assim, falamos, e mesmo assim, fazemos, e mesmo assim, pensamos, sabendo, que com isso, nós ofendemos, a Deus, que habita, em nós, meus irmãos, estamos celebrando, a festa, da dedicação, de um templo, a Deus, e que, nos recorda, de que nós, precisamos, nos dedicar, a Deus, se eu aqui, perguntasse, quem aqui, quer hoje, renovar, a sua dedicação, a Deus, a sua entrega, a Deus, o oferecimento, o oferecimento, de si mesmo, a Deus, o que você, responderia, eu quero, padre, eu quero, novamente, me oferecer a Deus, oferecer a Ele, os meus pensamentos, oferecer a Ele, os meus olhares, oferecer a Ele, as minhas vontades, oferecer a Ele, os meus sentidos, oferecer a Ele, tudo aquilo que eu sou, e tudo aquilo que eu tenho, para que em tudo aquilo que eu sou, e em tudo aquilo que eu tenho, Ele seja glorificado, ora, vamos então, renovar, esse oferecimento, mas assim, que seja algo, bem concreto, não apenas, algo, volitivo, algo, simplesmente, afetivo, mas que seja algo, que empenhe, a nossa vontade, então, passos concretos, vou, me manter, em estado de graça, e vou me esforçar, para não apenas, é óbvio, afastar, os pecados mortais, mas afastar também, os pecados veniais, que ofendem a Deus, os pecados veniais, que, ultrajam, a presença, de Deus, no meu coração, eu vou cuidar, tanto, do templo espiritual, isto é, do meu estado de graça, da minha, docilidade, de vontade, para que Deus reine, no meu querer, mas, eu vou cuidar também, do meu templo, físico, que é templo de Deus, o meu corpo, isto é, é importante, que nós cristãos, cuidemos, e tratemos, do nosso corpo, como cristão, isto é, se eu, exponho, o meu corpo, indecentemente, se eu, me visto, indecentemente, se eu falo, digo, palavras, indecentes, se eu, cantarolo, se eu, canto, músicas, indecentes, se eu, vejo, se eu, não tenho, pudor, no meu olhar, como é, que eu, posso dizer, que eu, estou tratando, o meu corpo, como um templo, do Espírito Santo, então, de, se eu, por exemplo, também, se eu, bebo, além da conta, se eu, como, sem temperança, nenhuma, como é, que eu, trato, o meu corpo, como aquilo, que ele é, templo do Espírito Santo, percebe meus santos, isto é, cuidar, reger, gerir, administrar, este corpo, não como, simplesmente, algo, que me foi dado, de uma maneira, absoluta, mas, administrar, este corpo, tendo consciência, do que ele é, é templo, do Espírito Santo, e cuidar, da minha alma, tendo consciência, daquilo que ela é, habitação, de Deus, que hoje, então, meus irmãos, nesta festa, tomando esta maior consciência, supliquemos a Deus, as graças, de que precisamos, para que possamos celebrar, esta festa, na liturgia, mas, celebrá-la, também, na nossa vida, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado. o fol сколько, ou, 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 A CIDADE NO BRASIL